Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos do curso Elétrica e Cia! Aqui é o seu amigo Alex Lima. Gente, mais um daqueles vídeos com informação técnica. Um dos nossos alunos que está fazendo o curso aqui na Elétrica e Cia perguntou Professor, o inversor on grid, ele pode ficar em local que pega chuva? Ou seja, o inversor pode molhar? E essa é uma informação muito importante. Acompanhe comigo esse vídeo até o final, pois tem muitos instaladores, muitos técnicos que não conhecem o que eu vou passar. Beleza, gente? Olha, dia segunda-feira, dia 14, começa a Semana do Empreendedor Solar. 14, 15 e 16, nós vamos acompanhar passo a passo a instalação de uma usina solar fotovoltaica. É um evento totalmente gratuito. Na descrição do vídeo você se matricula para poder participar e acompanhar essa instalação. Beleza, gente? Então vamos lá, olha, o inversor, alguns inversores, eles têm o nível de proteção que pode receber pingos d'água, ou seja, se tiver numa área que chove, o inversor, ele tem o nível de proteção que pode chover nele, cair água que não tem problema. Os inversores, eles vêm com a sigla IP, que é a sigla que define o nível de proteção. Eu tenho que agora entrar aqui na tela do computador para estar mostrando um pouquinho disso para vocês e explicar melhor essa situação. Vamos lá. Então, beleza, gente. Olha, eu já estou aqui com essa tabela que vocês estão vendo aí com o nível, o grau de proteção IP. Então nós temos sempre o IP e dois números, olha, sempre depois do IP e dois números. O primeiro número é nessa tabela aqui, onde está o mouse. O segundo número é essa tabela aqui em cima. Então, a partir do IP, o IP65, todos têm proteção contra água. Olha, aqui no 5, olha, IP65, 66, 67, 68, são os níveis de proteção que podem ficar debaixo da água. O IP65 protege contra jatos d'água, aqui no 5. O 66, olha, protege contra jatos potente de água. O IP67, olha aqui o mouse, protege contra imersão temporária. Já o IP68 protege contra submersão, tá? E aí nós vamos ver, por exemplo, esse modelo aqui da Frônios, tá? Você sempre vai ter que olhar o manual técnico. Lá vem dizendo qual é o IP, o nível de proteção. Olha, o Frônios, olha aqui, olha, IP66, isso significa que ele é protegido contra jatos potente. Então, uma chuva muito forte, esse modelo da Frônios aqui, ele suporta. Já o microinversor, como vocês estão vendo aqui instalado no tempo, ele é IP67, tá? Esse modelo aí da APSIST, IP67, ele é protegido contra imersão temporária. Então, assim, o microinversor, ele tem uma proteção tão boa, um nível tão alto, que ele consegue ficar debaixo d'água por alguns instantes, tá? O IP67. Então, você consulte qual é o projeto. Você vai fazer um projeto semelhante a esse, onde os inversores vão ter que ficar expostos no tempo? Então, você tem que procurar lá no manual o modelo do inversor, se ele vai ter essa proteção IP66, que é jato potente. Ou seja, uma chuva muito forte, IP66 é o caso. Esse inversor aqui da Frônios, da ABB, da PHB, todos eles têm essa proteção IP66, tá? E aí você pode instalar nesse nível aí. Você vai instalar num cliente aí, e ele pediu para ficar numa área externa. Basta que você procure o modelo de inversor com proteção IP66, tá? Você também pode instalar, olha aí, os inversores da ABB também vêm com esse nível de proteção IP66, certo? Existem alguns detalhes para esse tipo de instalação. Por exemplo, observe aqui o cabo, olha, olha o mouse. O cabo, ele desce, faz a voltinha para depois subir. Por quê? Porque caso pingue a água aqui no cabo, a água vai escorrer para cá, para baixo, e não vai subir para os conectores. Então, isso aqui é uma orientação, tá? Muitos instaladores não sabem disso. No nosso curso, eu ensino isso, tá? Você tem que deixar essa volta aqui, para quando pingar a água, a água escorrer, cair aqui e não subir, ela não vai vencer a gravidade. E aí, os conectores vão ficar mais protegidos ainda numa situação dessa, tá? Se o inversor não tiver proteção IP66, você tem que comprar armários com esse nível de proteção. Então, você vai instalar o inversor dentro dos armários. Ou você precisa instalar dispositivo de proteção, fusível, que não tem aí essa proteção. Então, você precisa comprar os armários. Então, os armários que você vai instalar na sua usina fotovoltaica, precisa desse tipo de proteção, tá? E aí, você vai colocar os fusíveis dentro do armário. O armário vem com essa vedação IP66. Pode chover à vontade que os seus dispositivos não vão ter nenhum problema. Legal, gente? Olha, deixa aí para mim o que vocês acham desse tipo de conteúdo. Eu foco muito no conteúdo técnico. E tem gente que não gosta, tá? Mas deixa aqui para mim, se você que acompanha, se você gosta, que é para me continuar. Se você acha que eu devo melhorar em alguma coisa, colocar um outro conteúdo diferente que não seja o técnico. Aqui o foco é informação técnica, beleza? Então, até a próxima. Tchau, tchau.